Batatinha frita de R$ 15,00 por R$ 10,50. Chope de R$ 8,00 por R$ 5,50. Não, não é nenhuma promoção. O desconto faz parte de uma campanha de conscientização realizada pela Câmara dos Dirigentes Logistas em parceria com comerciantes. A ação é para alertar sobre os altos impostos. Eu, como um brasileiro indignado com a alta carga tributária que o governo nos exige a repassar, resolvi abraçar a campanha para a gente mostrar para os brasileiros, para os cidadãos que as coisas no Brasil hoje não são caras por causa de nós, comerciantes, mas sim porque a gente tem que repassar para o governo uma alta carga tributária. O lugar escolhido para chamar a atenção da população para os tributos cobrados foi a pecuária de Goiânia. Um estande foi montado e panfletos foram distribuídos. Quanto custa um carro popular hoje? A média do carro popular hoje é 40 mil, 45 mil, né? O que acha? Era um carro de luxo há anos atrás. Exatamente. Agora, o que acha de comprar um carro popular saído da concessionária por 28 mil? Ah, seria muito bom, né? E o certo, né? 58% do valor dessa caminhonete são de impostos. De pouco mais de 187 mil reais, ela sairia sem os tributos a 78 mil reais. Infelizmente, é o que o governo tem feito aí, né? É muito agressivo a questão de imposto, em cima de um bem que, para o normal, para o familiar, todo mundo precisa hoje. Eu estou aqui ao lado do Francisco, que trabalha em uma imobiliária e hoje fez uma parceria para mostrar o quanto que o imposto pesa para o consumidor, né, Francisco? Vocês estão vendendo o apartamento em São Paulo, faz parte da campanha nacional. De quanto é esse apartamento? Quanto sai aí sem o imposto hoje? E esse apartamento, se a gente fosse comprar com os impostos, ele sairia por 280 mil. Hoje nós estamos oferecendo o apartamento a 246 mil, com a retirada de todos os impostos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em média, 31% do valor dos veículos são de impostos. Mesma porcentagem para medicamentos e camisas de algodão. 35% no caso das geladeiras. E cerca de 40% para tênis, gasolina e serviços de telefonia. A CDL Jovem desenvolve esse dia, que é o Dia da Liberdade de Impostos, para que a população entenda a nossa alta carga tributária. Esse dia ele é escolhido a partir da quantidade de dias, que são em média 144, que nós trabalhamos somente para pagar impostos. Além de ser alto, muita gente reclama da falta de transparência da cobrança de tributos. A gente paga, mas normalmente a gente não sabe em cima do que realmente está sendo pago. E acha que tem retorno em saúde, em educação? Mínimo. Acho que poderia ser melhor aplicado esse valor que é tão cobrado em cima de nós, em questão de impostos. Muitas vezes a senhora sabe o que está pagando? Às vezes nem sabe. É verdade? Falta transparência? Falta transparência. Para a presidente da CDL Jovem de Goiânia, o primeiro passo para podermos mudar a realidade é a informação. E um dos nossos objetivos é realmente alertar a população, que ela entenda o valor que ela está pagando em cada produto e serviço.